Eita porra! Você já pelo onde ela conhece? Boa aí, cara! Eita porra! Eita porra! Você já pelo onde ela conhece! Ele não vai vir com essa espada, né? Aposto! Boa! Vamos ver, esse videozinho eu quero ver! Do nada ele aparece assim inteiro, normal? Vamos ver! Vamos ver aqui! Beleza, Asperto Vamos lá. Vamos lá. Até que é bem útil salvar esses carinhas, eles dão várias coisas. E agora, a frase tão em vermelha por quê? Por que ele não equipa essas coisas? Ahahahah! Pode crer, né, Vini? Acho que não, porque era pra ele ficar ali, ó. Ah, tem como entrar também? Eu vou entrar o quê? Puts, que legal. Vai, qual que é o próximo chef agora? Ah, o mesmo? É com ele que a gente enfrenta o... Car magia doida lá do... Então tá. Vamos ver como é que o zero tá. Puts, que legal. Puts, que legal. Eu acho que vou ir com o x mesmo viu? Nossa, mano! Mano... O último golpe de zero é pra ti! Ah, pulo duplo ainda tem! Acordo, dá pra me dar em mim aqui, tá? E aí, e aí... Obrigado! Tchau, tchau! Num corno! Um corno! O esquema do R1 no quadrado ainda funciona, né? A parte recreta da fase é mais longa do que a própria fase. Nossa, que tosco! LOL! O zero tá muito fraco! Tá, eu vou nessa dica aí, esperto. Tá bom, tá bom. Já foi. Falou, Vini. Boa prova lá, cara. Ixi, mano. O zero tá muito fraco. Será que vai ter que ser perder oito vidas pra poder sair com ele? E como que ele usou o poder lá do cara? E aí? E aí? E aí? E aí? Pronto? Ah, aprendi agora! Eita porra, eita porra, eita porra! É a porra, por sério! Sai daqui! Ai, 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 viu? É, agora que eu vi que era só bater nele! Foi mal! Vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá! Apoio! Vamo lá! Vamo lá! Agora, derrota ele! Cadê? Vamo lá! 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 A espada da do zero pra cima tirou um sangue dele, vocês viram? Mas agora com zero é tão divertido Eu prefiro x Não fala o nome do chefe, fala o nome da fase, é mais fácil pra mim Ah, cara Boa Ah, e isso aqui é aquela lá do rank que eu tava falando ontem ou a espécie? Ah, molechinha, vai falar lá na puta que pariu, né? Não, 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 maldito, ele usou o carinho Droga Se eu morrer ele volta Não volta? Coffera Vou dar load então Qual é o narigula? Tchau, tchau, tchau. Tchau.